Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal J-Garage, hoje tal e qual como o título do vídeo indica, venho-vos trazer o meu exemplo, o fecheiro skin para o mais recente Volvo VNL, lançado há umas semanas para o American Truck Simulator, ainda em versão 1.47. Pronto, este fecheiro exemplo já está feito há algum tempo, mas eu devido a razões pessoais ainda não fiz o videozinho, ainda também não tinha colocado o fecheiro público para vos trazer até aqui, para vocês fazerem as vossas skins. Mas pronto, aqui está eu, venho de qualquer das maneiras deixá-lo dar aqui uma pequena passagem, o fecheiro exemplo skin que comporta tudo praticamente no mesmo DDS, vocês podem ver, a única coisa que aqui no Volvo VNL vai fazer, estará numa DDS à parte, serão aqui as passagens aerodinâmicas nas rodas traseiras. Qualquer uma delas, qualquer uma delas será numa DDS à parte, que vocês farão depois já a vossa escolha, fazerem como quiserem. Ora, tudo o que for pinturas, então, aqui das passagens aerodinâmicas atrás, como vocês podem ver, são o único acessório à parte da DDS principal do camião. E isto é válido para as três cabines do veículo e os seis chassis diferentes, eu vou-me passar também aqui a mostrar. Ora, na cabine média, exatamente a mesma coisa, nenhum outro acessório está fora da DDS principal do veículo. E aqui também, então, na cabine, na D-Cab, exatamente a mesma coisa. Como vocês podem ver, aqui nada está mais fora da DDS principal, que apenas as passagens de roda traseiras na parte aerodinâmica. Claro está que um chassis 4x2 não existe, mas não invalidam que vocês não tenham que fazer uma DDS no vosso fecheiro em relação à D-Cab. Ora, como me dá hábito, eu vou-vos deixar aqui o link do fecheiro example skin para o Volvo VNL 2018, do ATS. Link na descrição do vídeo para o fecheiro example skin. Espero que façam um bom proveito dele, que aproveitem para fazer também as vossas skins e que posem por aí pela comunidade de fora. Senhores, da minha parte é tudo, espero que fiquem bem, porque eu fui. Tchau. 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 Tchau.